Neste ano que começamos, antes de tudo, expressamos nossos votos de bem-estar e saúde à nossa comunidade acadêmica da UFRB. O início da vacinação contra a Covid-19 nos faz renascer a esperança de que estamos avançando no combate à pandemia e, mais à frente, teremos condições para um retorno presencial às nossas atividades com a devida segurança. Gostaríamos de fazer alguns anúncios de ações importantes que iniciamos agora em janeiro no quesito infraestrutura, com a importante contribuição da Proplan, a supervisão da CIMAM e o apoio da PROAD e das direções de centro. Assinamos, na última semana, cinco ordens de serviço autorizando o começo de novas obras, a retomada de obras paralisadas e o início de reformas em espaços importantes em quatro campi da UFRB. Em Cruz das Almas, autorizamos a retomada das obras do Providão de Aulas 3, que estava paralisado desde 2014 e que beneficiará as comunidades do CETEC e do CCAB. A importância dessa obra é fundamental para a continuidade das nossas atividades, para manter nossa excelência. hoje a gente está tendo uma oportunidade de retomar uma obra e a participação dessa retomada é gratificante para a gente. Também autorizamos a reforma de espaço para a implantação do arquivo central da UFRB e adequação de gabinetes docentes no prédio da antiga biblioteca. Essa obra é um grande marco para a Universidade. É a primeira instalação de um arquivo central na Universidade Federal da Bahia e a ideia é que a gente comece a fazer uma gestão documental centralizada e otimizada. Em Santo Amaro, autorizamos a reforma da antiga inspetoria fazendária, onde funcionará a sede administrativa do SECULT. Hoje é um dia importante para o SECULT. Há mais ou menos dois anos atrás, nós recebíamos essa edificação, o prédio da antiga inspetoria fazendária da cidade, em parceria com o governo do estado da Bahia. Esse prédio nos foi cedido incomodado há mais de 20 anos e a ideia nessa edificação é que aqui nós tenhamos a sede administrativa do nosso centro e algumas ações também de pesquisa dentro desse prédio. Fico muito satisfeito em poder estar nesse ato de hoje, na assinatura da ordem de serviços para a recuperação desse prédio, para atender aos interesses da Universidade. Dizer que esse equipamento é de extrema importância, não apenas para o contexto da organização e funcionamento da Universidade, mas também para o desenvolvimento do município de Santo Amaro e de toda a região. Em São Félix, autorizamos as obras da segunda etapa da reforma do Pavilhão 2 de Julho, que abrigará várias atividades, sobretudo da pós-graduação do CAL. Hoje é um dia histórico, com a entrega da primeira etapa da obra do prédio 2 de Julho e assinatura da ordem de serviço da segunda etapa. Esse prédio tem uma importância fundamental, já que vai abrigar os nossos cursos de pós-graduação e as nossas atividades de pesquisa. O prédio 2 de Julho certamente é um marco na história do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. A PPGCE está participando da solenidade de entrega da primeira parte da obra do 2 de Julho, que vai abrigar as atividades de pesquisa e com foco na pós-graduação. A pós-graduação do CAL, que tem crescido, que tem um potencial de crescimento imenso, passa a contar agora com um espaço alternativo. Por fim, em Amargosa, autorizamos a construção do sistema de captação de águas pluviais do Complexo Poloesportivo do CFP, uma ação que vai gerar economia de recursos e contribuirá com a sustentabilidade ambiental. Hoje é um dia importante para o Centro de Formação de Professores, onde ocorreu a assinatura da ordem de serviço das obras para a captação da água, onde serão aproveitadas as águas da chuva provenientes de todo o equipamento do Complexo Poloesportivo. Essa obra será importante, pois além de contribuir para o impacto positivo financeiramente, também ajudará ao meio ambiente. A estas autorizações, somam-se obras já em andamento nos campos Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus, como a reforma do espaço que abrigará a residência estudantil do CETENS e a instalação do laboratório de testagem da Covid-19 do CCS. Os investimentos que viabilizam estas obras, que totalizam cerca de R$ 7 milhões, são provenientes de emendas parlamentares, da captação de recursos extra-assamentários junto ao MEC e da economia interna realizada durante o ano de 2020, além da redefinição de prioridades na nossa gestão. É com satisfação que registramos a assinatura de um conjunto de ordens de serviço que darão conta das questões infraestruturais da Universidade. Tudo isso é resultado de ações anteriores que foram desenvolvidas no espaço da Universidade. Duas questões podem ser destacadas nesse sentido. Uma é a coragem que a Universidade teve de tomar decisões para se ajustar parlamentariamente. E em seguida, uma outra decisão extremamente importante foi a de mexer no seu desenho organizacional quando transformou a sua superintendência de infraestrutura e espaço físico, CPEF, em coordenadoria de infraestrutura e meio ambiente, ligada naquele momento à reitoria sendo deslocada para a PROPAN. Eu diria que esses dois atos é que nos permite chegar a esse momento para a implementação dessas ações de qualificação da infraestrutura da Universidade. Esse conjunto de ordens de serviço, de entrega de obras, de espaços reformados, ela é fruto de um trabalho que iniciou-se lá em 2018, que passa por uma reestruturação da antiga CPEF, depois por um processo de mudança de comportamento, mudança de procedimentos, de instrumentalização. Mesmo no cenário de forte restrição orçamentária, estamos dando passos importantes na melhoria da nossa infraestrutura, avançando nas condições para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão, ação afirmativa e gestão administrativa em nossa UFRB. Vamos em frente! Música Música